Chegou a hora do Parabéns, vamos correr bolo! Chegou a hora, bota a galerinha em volta da mesa pra cantar Do furo e o bolo, mamãe de olho, o seu Parabéns vamos cantar Apague a luz, acende a velhinha Chama os amigos, vamos lá! A festa é sua, hoje é o seu dia Chama todo mundo, chama todo mundo Chama todo mundo pra cantar Parabéns pra você E a estrada querida Muitas felicidades Muitos anos, querida Parabéns pra você E a estrada querida Muitas felicidades Muitos anos, querida Chegou a hora, bota a galerinha em volta da mesa pra cantar Do furo e o bolo, mamãe de olho, o seu Parabéns vamos cantar Apague a luz, acende a velhinha Chama os amigos, vamos lá! A festa é sua, hoje é o seu dia Chama todo mundo, chama todo mundo Chama todo mundo, chama todo mundo Chama todo mundo, chama todo mundo Chama todo mundo pra cantar Parabéns pra você E a estrada querida Muitas felicidades Muitos anos, querida Muitos anos, querida Parabéns pra você E a estrada querida Muitas felicidades Muitos anos, querida Muitos anos, querida Parabéns pra você E a estrada querida Muitas felicidades Muitos anos, querida Parabéns pra você E a estrada querida Muitos anos, 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 querida